Central de Atendimento, Faperge, Bethânia, bom dia. Central de Atendimento foi criada para atender a demanda dos pesquisadores, dos bolsistas, do público em geral, de todas as pessoas que querem saber o que é a Faperge, conhecer a Faperge, entender o tipo de trabalho que a gente pratica aqui. A Central de Atendimento atende, em média, 400 e-mails por dia e 200 ligações. Isso é uma média. Dependendo da época, isso se multiplica. Já chegamos a atender cerca de mil e-mails num dia e mais de 400, 500 ligações. Depende do momento. Há muitos editais no ar, há uma demanda maior de pesquisadores. Quando coincide uma época de finalização, de prestação de contas, entrega de relatórios, há uma demanda maior de solicitações. Então, o senhor pode mandar e-mail para central.atendimento.com.br A Central de Atendimento recebe a demanda dos pesquisadores, as dúvidas. Quando a gente consegue responder, quando é uma questão simples, que está disponível no site da Faperge, ou que tem algum outro tipo de questão que está no nosso alcance responder, a gente responde. Quando não, quando precisa de um olhar mais específico, a gente encaminha para o departamento responsável, que verifica a mensagem e nos devolve para que a gente possa encaminhar para o pesquisador, para a comunidade científica ou tecnológica, bolsistas e empresários que utilizam a Faperge. As demandas mais comuns dos pesquisadores normalmente começam no momento em que ele vai receber os recursos, ou a bolsa, conforme o caso, ou os recursos para a execução do projeto dele. A partir daí, ele começa a ter dúvidas na própria execução, na própria realização das despesas, e depois na entrega dos relatórios, e no caso dos bolsistas, inclusive, nas renovações, e depois na prestação de contas. A gente sempre recomenda que o pesquisador use a página da Faperge, a página principal da Faperge, que tem um item de serviços e tutoriais e dúvidas frequentes. Nesses itens, eventualmente, ele já consegue ter a dúvida dele sanada, e, se não, ele já tem uma dúvida bem mais específica, e a nossa ajuda pode ser também mais específica e resultar num resultado melhor. Teve uma época que aqui na Faperge todo mundo ligava para pedir qualquer coisa. E aí a gente até tinha um apelido, que a gente estava trabalhando, estava concentrado, e aí tocava o telefone, aí era assim, aí é do bombeiro, aí é da companhia de luz, aí não sei o quê. E aí as pessoas perguntavam coisas aleatórias e muitas coisas diferentes que não tinham nada a ver com o nosso tipo de trabalho. Então a gente tinha até um apelido aqui para a central, que era Disque Pizza. Há uma confusão de siglas, Faperge, Fosferge, Fasperge, enfim, em que a pessoa entra em contato conosco, imaginando que está conversando com outra instituição e com demandas muito curiosas, né? E muitas vezes, o que é um aspecto bastante interessante, a pessoa verifica, pesquisa no Google, que seja um determinado item, localiza a notícia de uma pesquisa financiada pela Faperge e entra em contato conosco. Por exemplo, há alguns anos houve uma pesquisa em que se fazia ultrassom em animais e a pessoa liga para a gente para marcar a ultrassom do seu cachorro. A gente explica que aquilo é uma pesquisa, que nós só financiamos a pesquisa e recomendamos que a pessoa entre em contato lá com a entidade, com o órgão, com a instituição que fez a pesquisa. Uma dica para os pesquisadores e bolsistas, quando for mandar e-mail para aqui, para a central. Não esqueça de colocar o número do processo, que isso vai facilitar a resposta. Entre em contato conosco, toda a comunidade, todos os pesquisadores, com as suas dúvidas, com as suas sugestões, enfim, com as suas reclamações também, por telefone de 10 às 16, nos dias úteis, 2333-2001, ou envia mensagem central.atendimento.faperge.br E, entre 24 e 48 horas úteis, nós estaremos vendo a sua mensagem e dando a ela o direcionamento adequado. Lidar com a comunidade científica e tecnológica, os pesquisadores, bolsistas, a iniciação científica, é bastante prazeroso, eu me sinto bem, porque é importante o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então, são pessoas que estão ali estudando pela gente, estão tentando fazer alguma coisa em relação à cura de alguma doença, ou até mesmo em relação à cultura, né? E isso até chega a me emocionar, porque tem tanta coisa que a gente vê que está no lugar errado, e quando a gente vê uma fundação que trabalha pelo fomento, pela educação, para ajudar os mestrandos, os doutorandos, os pós-doutorandos, né? Para que isso estimule que eles continuem estudando, isso, para mim, é um trabalho bastante gratificante, assim. Central de atendimento satélite, bom dia. Sim, claro.